E olha, morreu o menino de 5 anos baleado na cabeça na Praia do Morro, em Guarapari. Matheus estava com a família na praia quando foi atingido por uma bala perdida. No último sábado, o estado de saúde de Matheus Xavier se agravou. Ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Matheus ficou internado por 7 dias na UTI do Hospital Infantil de Vitória. O crime aconteceu no dia 23 de novembro. A criança estava na praia brincando na areia quando foi atingida por um disparo. A família veio para Guarapari a passeio e viveu momentos de desespero. O tiro que atingiu a cabeça do menino teria sido disparado por Romildo Barbosa da Hora Júnior, de 18 anos. Ele disse à polícia que atirou contra um homem que tentou matá-lo há um ano, mas errou o alvo e acertou o pequeno Matheus. O menino era filho único e morava em Minas Gerais, para onde a família levará o corpo para o enterro. Olha uma tristeza para essa família, né? Veio passear aqui no estado e acontece essa tragédia. Nós não conseguimos confirmar com os parentes se o corpo do Matheus já foi levado para Minas Gerais.